Fala galerinha, aqui que tá mandando mais um vídeo pra vocês é o Matheus Uhuuu Matheus Heeey Então gente O vídeo de hoje é quando você perde um 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 videogame Um videogame Quando você perde um videogame, videogame quebra sei lá o que Então Vocês não acham Que perder um videogame Vai ser chato demais Ah Ah Comprar outro Então Mas você ainda tem seu celular Né Agora se seu celular não dá mais pra baixar jogo Agora você tá lascado Porque quando o celular não dá mais pra baixar jogo Isso É chato demais Eu já passei por isso gente Já passei por isso O meu Play Store não funcionava mais Por que? Eu não sei Eu não sei Eu tava mexendo lá Tranquilão De boa Normal De bem com a vida E o que acontece? Ele para de funcionar Ai meu Deus Meu Deus Ele para de funcionar Então Quando você perde Um Um videogame Né Você Fica Muito Chateado Você fica muito chateado Por que? Isso Isso É a sua animação Isso é a sua animação A TV é a sua animação O dia é a sua animação O jogador é a sua animação Na sua vida tem muita animação Mas a animação A maior animação É O Videogame Por que? Porque você vai jogar Você vai assistir E faz muitas coisas Com videogame Ai você perde ele Você fica triste 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 Playback 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 Então Quando você perde Você fica triste Mas tão triste Que você não levanta Nem da cama É bem capaz De acontecer isso Então gente Você não levanta Da cama Isso não se faz Isso não se faz Isso não se faz 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 Então Ai Quando você perde Um videogame Sua vida fica Triste Mas algumas pessoas Não ficam tristes Por que? Eu não sei Tipo Se ela não jogava No videogame Se ela só assistia TV Se ela só mexia no celular Se ela só jogava bola Aí Então Aí Ela ganhou um videogame No jogo E tá E vende Ela vende Tá Ela vendeu E não Não fica triste Não fica Não sai nem da cama Mas vai continuar E não para a escola Né Mas causa Mas tudo bem né Não posso mandar Esse gosto Então E pessoal Vou fazer também Tem uma série de tags Tomara que vocês gostem E Escreva no canal É Se inscreva no canal Comente aqui embaixo Nos comentários Foi mal gente Eu errei E se inscreva no canal Mete o dedo nesse like E comenta aqui nos comentários O que vocês acharam do vídeo E o que vocês vão achar Na série de tags Por hoje é só ir Tchau 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 Tchau